Nos últimos dias, a grande polêmica é uma possível cobrança de taxa nas compras de produtos da Shopee, Shine e tantas outras. Muitas publicações circulando pela internet, mas pouca explicação de fato do que está acontecendo ou o que vai acontecer. Por isso, vamos direto ao ponto. Não será criada nenhuma taxa nem imposto para compras em sites como Shine, Shopee e outros similares da China. Se alguém te falar como algo novo no mercado, trata-se de uma mentira. Mas isso significa que você vai comprar e nada vai mudar nos próximos meses? Também não. Isso porque, como disse, não haverá nenhum imposto novo, nenhuma taxação será criada. E sim será aplicado algo que foi negligenciado por tanto tempo. Isso porque a isenção de taxa de até 50 dólares só existe para transações de pessoas físicas. Ou seja, se você recebeu algo de outra pessoa na Europa, na Ásia ou qualquer lugar. Esta isenção não existe para compras em lojas, não existe e nem nunca existiu. O que acontece é que essas empresas como Shine, Shopee, se passam por pessoas físicas para enviar os produtos para as pessoas no Brasil. Dessa forma, driblam a fiscalização para conseguir vender aqui. Por isso, chegam a ser chamados de camelódromos digitais. Pois enquanto as empresas que operam legalmente no Brasil precisam pagar impostos para importação, essas marcas chinesas escapam desse custo e por isso conseguem oferecer algo mais barato. Dessa forma, o que muda é que se for identificado que essas empresas estão se passando por pessoas físicas, os produtos terão uma taxa de 60%, como já ocorre se você fizer uma compra legalmente de uma empresa que te venda como pessoa jurídica. À medida, inclusive, uma pressão das varejistas brasileiras que alegam dificuldades de competir com essas marcas.